Se você era adolescente na primeira década dos anos 2000, é possível que você tenha curtido a música A Cera da banda O Surto. No entanto, muitas pessoas acreditavam que a música era do Charlie Brown Jr., principalmente porque a letra não menciona o nome da própria banda. Além disso, a música ficou conhecida informalmente como Pirou Cabeção, por conta desse trecho. Fala que me pirou, que me pirou o cabeção. Presente no refrão. Isso ocorria numa época em que o acesso à internet ainda não era tão amplo quanto hoje em dia. A banda O Surto, na pegada hardcore punk, foi formada em 1994 na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Ela foi criada por Regis Bolo Voz, Zé Wilkler, Guitarra, Franklin Medeiros Baixo e Juscian Carlos Bateria. Em 1997, a banda lançou seu primeiro álbum de forma independente, intitulado Surto, pau de dar em doido, com 15 faixas. O sucesso do disco levou a banda a se apresentar no Skull Rock Festival de 1998, onde foi aclamada como a melhor apresentação do evento. Isso chamou a atenção da gravadora Virgin Records, sob o comando de Rick Bonadio, que convidou a banda para fazer parte do seu catálogo de artistas. Eles foram para São Paulo, onde conheceram o Raimundos e fizeram vários shows como banda de abertura. No ano 2000, o Surto lançou o álbum Todo Mundo Doido. É doido, 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 é doido. Contando com a produção de Rick Bonadio. O disco contém 10 faixas e tem a participação de Egípcio, ex-Tihuana, na música PQNT-MT. Sendo as mais conhecidas, a Cera. Gente, não te fala que me pirou, que me pirou pra beijão. Zaroia. Que ela é Zaroia, mas eu gosto dela mesmo assim. Tudo é possível. Tudo é possível, é só você querer. Que foi tema da novela Malhação e Rempadura. A Cera foi a música mais tocada nas rádios brasileiras em 2001. Com o sucesso do álbum, a banda foi convidada a fazer parte do line-up do Rock in Rio 3. Depois de um boicote ao festival pelas bandas brasileiras, o Rapa, Cidade Negra, Raimundos, Charlie Brown Jr., Skank e Jota Quest. Que se recusaram a tocar naquela edição do evento por não concordarem com as condições oferecidas como cachê e estrutura do festival. O bagulho tem que valorizar mesmo, é a rapaziada do Brasil. As bandas daqui e pá. Por isso que esse negócio de Rock in Rio é uma mentira, mano. Tá ligado? Porque traz uma coisa de bandinha aí e tal. Quando que foi Rock? Várias coisas que tocaram lá. Quando que foi Rock? Rock in Rio? Rock santeiro. O falso milagreiro. A banda O Surto dividiu o palco com artistas nacionais e internacionais como Capital Inicial, Silver Chey e Red Hot Chili Peppers. Ainda desfrutando do sucesso do álbum, a banda participou de programas de TV em várias emissoras como Globo, SBT e MTV. Além de festivais pelo Brasil e uma série de cinco shows no Japão. Em 2002, O Surto lançou seu segundo álbum, intitulado Equalizando as Ideias. Uma das músicas mais populares do álbum foi O Veneno, que foi tocada em rádios de todo o Brasil. Bateu como um veneno, entrou na minha mente e me paralisou. O videoclipe da música também foi bastante reproduzido pela MTV, chamando a atenção pelo seu alto nível de produção e fotografia. Naquela fase, tudo parecia estar indo bem, mas durante a turnê pelo Japão, os membros do grupo tiveram desentendimentos e acabaram se separando. Entre 2004 e 2006, a banda O Surto passou por algumas mudanças em seus integrantes. Em 2007, a banda liderada por Regis Bolo, mantendo assim a banda na ativa, começou a trabalhar em um novo projeto, o álbum De Onde Foi Que Paramos Mesmo. O álbum foi pré-produzido pelo ex-tecladista do Capital Inicial, Aislam Gomes. Motivo é uma das principais músicas do álbum. Que foi bastante executada nas rádios nacionais. Outras músicas destacadas no disco incluem A Verdade É Essa, Porto de Ilusões e Deixa Quieto. O álbum foi lançado pela JT Records. Regis Bolo e Franklin Medeiros lançaram o EP É Pra Quem Gosta e Não Pra Quem Quer. O EP que tem influências do rock'n'roll, hardcore e reggae. O segundo single foi a música Litoral, junto com o videoclipe. Mas por que todos pensavam que a música acera da banda O Surto era do Charlie Brown Jr.? Todas as coincidências que giram em torno das bandas O Surto e o Charlie Brown Jr., um detalhe foi essencial para que as duas tivessem essa associação toda. E é algo que a nova geração nem deve saber do que se trata. Tudo começou da seguinte forma, um arquivo em MP3 que surgiu no antigo Napster e foi disseminado em todo o Brasil. Para os que não sabem o que foi o Napster, foi um serviço de compartilhamento de arquivos que permitia aos usuários trocarem músicas de forma rápida e fácil e se tornou rapidamente muito popular. O Napster teve um grande impacto na indústria da música e ajudou a popularizar o compartilhamento de arquivos pela internet. Nele, a canção da banda O Surto, a cera, foi acreditada como Charlie Brown Jr. e com o título Me Pirou Cabeção, por alguém que antes de fazer o upload, ouviu a música e achou que quem cantava era Chorão. A partir daí, a música se tornou um fenômeno em todo o país. Muitas pessoas acreditavam fielmente que a cera era uma interpretação do Charlie Brown Jr., dando à banda liderada por Chorão o crédito pelo sucesso. O vocalista da banda O Surto, Regis Bolo, diz que a confusão ocorreu também por diversos outros motivos. O lançamento do hit do Surto foi próximo ao desóio de Lula, do Charlie Brown Jr. Ambas, as bandas tinham a mesma gravadora, produtor, estúdio, público e vozes semelhantes. No entanto, isso não incomodou os membros do Surto. Pelo contrário, eles até gostaram dessa comparação. Produzidos pelo empresário de artistas pop Rick Bonadio, a banda O Surto também alcançou um enorme sucesso com músicas como Tudo é Possível, com letra de Kiko Zambianchi e O Veneno. Nas últimas duas décadas, pouco se ouviu falar da banda. Regis até continuou usando o nome O Surto para fazer alguns shows, mais longe do mainstream. Depois de 20 anos da separação, a banda que foi criada em Fortaleza, no Ceará, em 1994, está de volta e escolheu Porto Alegre para recomeçar. A nova fase do Surto será uma mistura de rock cearense e gaúcho, com a participação de dois membros da formação original, Regis Bolo Voz, que hoje está com 50 anos, e Franklin Medeiros, no baixo, com 48 anos, e dois novos integrantes do Rio Grande do Sul, o guitarrista Alex Guterres e o baterista Guilherme Spoleta. Os caras do Surto já lançaram uma nova música de trabalho, chamada Ja, composta por Regis Bolo. A música, segundo o frontman, é sobre o verão e sobre a situação atual do país. E eu vou vivendo agora e celebrando a paz, na bagagem tudo que ficou pra trás. Eles garantem que já tem outros novos trabalhos gravados, e que irão acompanhar as tendências do mercado, lançando singles ou EPs. Planejam também produzir um álbum acústico da banda, pois eles acreditam que a banda merece algo nesse sentido, em respeito ao público e ao legado. Muitas pessoas consideram que o Surto não teve a oportunidade de mostrar todo o seu potencial. Muitas pessoas consideram que o Surto não tem o seu potencial. Obrigado.